Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kindles. Dessa vez, tô trazendo aqui um vídeo que muitos pediram sobre a atualização aí dos comandantes e de outros eventos que serão lançados e algumas modificações que serão feitas. E eu vou estar lendo aqui pra vocês a atualização, vou estar lendo também as habilidades do comandante. Desde já, eu vou pedindo pra que vocês se inscrevam no canal, deixem muito like, comentem bastante, compartilhem esse vídeo porque deu trabalho fazer esse vídeo. Eu precisei aí traduzir as habilidades completas de uma forma bem certinha porque as habilidades vêm apenas em inglês. Então, eu traduzi pra vocês, tive todo esse trabalho, então, por favor, se inscrevam e deixem muito seu like. Então, vamos lá, eu vou ler com vocês aqui a atualização 1.0.20. Um novo comandante carregado. Um novo herói. Primeiro, deixa eu ler isso aqui, né? Nós planejamos atualizar o jogo para a versão 1.0.20 na próxima semana. O tempo de atualização específico será anunciado em alguns dias. Durante a atualização, os servidores ficarão inativos por aproximadamente 3 horas. Pedimos desculpa, blá, 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 e vão dar uma recompensa quando a atualização estiver concluída. Ok. Um novo herói chegou. Uma nova lendária comandante. A comandante Aethelflaed. Não sei como se fala esse nome, é muito difícil, é muito estranho, cara. A Aethelflaed, a invicta senhora dos mercianos, governou a Mérsia na região de Midlands, inglesa, de 911 até sua morte. Ela era a filha mais velha de Alfredo, o Grande, rei do reino anglo-saxão de Wexsex. E sua esposa... É... Al... Não sei como falar isso, velho. A Aethelflaed era conhecida como uma grande governante que desempenhou um papel importante na conquista do Danelau. Danelau. E agora ela estará em breve disponível para compra na loja de medalhas. Ela se destaca em liderança, manutenção da paz e apoio. Ou seja, ela vai ser para tropas mistas, para ataque a bárbaros e comandante de suporte, apoio. A Aethelflaed, eu achei ela bem bonita, tá? Bem legal, bem detalhado. A roupa... Eu achei muito bonita ela. Então, eles lançaram aqui a pré-visualização de duas habilidades que eu vou estar lendo aqui para vocês. Deixa eu ver qual é desses daqui. Eu acho que é esse. Aqui. A primeira habilidade dela é Força Trovejante. É uma skill passiva. Essa é a segunda habilidade dela. Então, vamos ler. O dano de contra-ataque contra suas tropas é reduzido em 5%. Ao atacar ativamente, ou seja, ao atacar ou a habilidade ser ativa, você tem 10% de chance de reduzir a velocidade de movimento da cavalaria inimiga em 20% e a velocidade de movimento de outras tropas em 10%. E essa lentidão dura durante 3 segundos. Dura por 3 segundos. A pré-visualização da atualização. Ou seja, isso aqui pode mudar, tá? Eles podem modificar isso, mas até então é isso aqui. Contra-ataque, redução de dano. No primeiro nível é 5%, no segundo 8% e assim sucessivamente até o quinto nível. Redução da velocidade de marcha da cavalaria, 20% no primeiro nível e assim sucessivamente até o quinto nível. Redução da velocidade de outras unidades em marcha, 10% e assim sucessivamente. A outra habilidade que eles liberaram foi a habilidade que aprimora. Tipo, é quando todas as habilidades chegam no máximo, você ganha essa nova habilidade ou o aprimoramento de uma habilidade já existente. No caso dela, ela ganhou uma nova habilidade, uma nova skill, que é a Rainha Guerreira. Causa mais 20% de dano a inimigos que foram retardados. Então, quando o inimigo sofre lentidão, ela causa mais 20% de dano a eles por causa dessa nova habilidade que ela ganha quando consegue alcançar todas as habilidades no máximo. Então, essa é a comandante Aethelflaen e agora vamos ler aqui sobre Alexandre, o conquistador do mundo. Comandante de infantaria lendário, Alexandre III da Macedônia, comumente conhecido como Alexandre o Grande, era um rei basileus do antigo reino grego da Macedônia e um membro da dinastia Argyat. Ele nasceu em Pela em 356 a.C. e sucedeu seu pai, Felipe II, ao trono com a idade de 20 anos. Ele é conhecido como um dos maiores conquistadores da história e agora está esperando para ser recrutado na Roda da Fortuna. Então, ele só vai ser disponível provavelmente aí na Roda da Fortuna. Alexander se destaca nos principais talentos de infantaria, versatilidade e ataque. Então, ele vai ser um comandante de infantaria que pode ser usado também para versatilidade, ou seja, movimentação da tropa e ataque. Provavelmente vão utilizar ele como um misto de ataque e infantaria. Ou então, um misto dos três. Vocês vão juntar tanto o ataque como a versatilidade como a infantaria, mas eu acho que vão misturar ataque com infantaria. É o meu palpite. Tem uma coisa bem interessante também que são as habilidades dele. É tipo um novo método de habilidade, porque é como se fosse duas em uma. E eu vou explicar a vocês quando eu for ler as habilidades dele. Vamos começar lendo aqui as habilidades dele. Batalha de Caironia é a primeira habilidade que eles liberaram aí para a gente ver previamente. É uma skill passiva e essa será a quarta habilidade dele. Então, a descrição da habilidade é... Aumenta o ataque em 20% depois de usar uma habilidade. Tipo, isso é muita coisa, tá ligado? E quando seu escudo é ativado, o bônus muda para defesa de mais 2%. O que isso quer dizer para a gente? Que provavelmente uma das outras habilidades dele é de uma ativação de um escudo que ele ganha, tá? A pré-visualização da atualização. Bônus de ataque, 20% no primeiro nível e assim sucessivamente. Bônus de defesa, 2% no primeiro nível e assim sucessivamente. A outra habilidade que eles liberaram para a gente ver foi uma habilidade aprimorada. Que é escudo do rei. Que eu acho que é essa habilidade que é a defensiva, tá? Ela foi aprimorada. Quando todas as habilidades do Alexandre chegar no máximo, essa habilidade vai ser liberada. E ela é a seguinte. Alexandre e o Grande colocam um escudo por 4 segundos que pode absorver uma grande quantidade de dano. Essa quantidade de dano que ele absorve é 1.200. Nossa, velho, é muita coisa. E na mesma rodada, colocam um pequeno escudo que pode absorver uma pequena quantidade de dano para o aliado próximo com a menor tropa porcentagem restante. Fator dano, 600 por segundos. O exército de Alexandre não pode ganhar esse escudo. Cara, isso é muito roubado. Eu vou explicar pra vocês. Calma. Primeiro, ele vai ganhar um escudo por 4 segundos que absorve uma quantidade de dano de fator 1.200. Isso é pra ele. É pra suas tropas. Depois disso, ele também vai absorver uma pequena quantidade de dano, que é 600, essa absorção, para um aliado próximo. Só que não é qualquer aliado. É o aliado que tiver com mais tropas feridas. Por exemplo, tem um aliado que está com sua marcha no amarelo. E tem outro que está com a marcha no vermelho. Esse que está com a marcha no vermelho é que vai ganhar essa absorção de escudo de 600 de dano durante 2 segundos. Então, é esse aliado que vai ganhar. De maneira alguma, o exército de Alexandre vai poder ganhar essa absorção aqui também de 600. Ele não ganha. É só o aliado que tiver com a menor porcentagem de tropa restante. Isso é sem a especialização. Isso é a habilidade padrão. Então, com o aprimoramento, ou seja, com a especialização, quando seu escudo é liberado, Alexandre também reduz a raiva de até 3 inimigos próximos em 1.200 por 4 segundos. Isso é muita coisa, cara. Muita coisa, muita coisa. Esse comandante, Alexandre, ele vai ser muito roubado, velho. Muito roubado. Então, esses são os comandantes novos que saíram. Que vão sair, né? E eu vou ler aqui o resto da atualização. O festival de verão chegou. Cidadãos felizes dançam o som das chamas da fogueira e do xiurear das cigarras. A noite fria, papapá. Nós projetamos um novo city tema, ou seja, um novo tema de cidade para os governadores. Bem como novos retratos e placas de nome. Haverá também decorações temáticas de férias e novos eventos para você experimentar. Este evento não ficará online logo após a atualização. Os governadores podem verificar o calendário de eventos para obter mais informações. Ok. Novo conteúdo de expedição. Vamos ver isso. Com o posicionamento correto das tropas, podemos derrubar qualquer inimigo tão naturalmente quanto beber água. Com cada desafio, deixaremos um sangramento, um sangrento campo de batalha para trás. Testamento do nosso poder. Para desafiar nossos governadores mais avançados, adicionamos 10 novas missões. Que massa, velho. Legal, legal. Ou seja, agora não é até o 70, é até o 80. Quando a atualização for lançada, né? Eles aumentaram mais 10 expedições aí. Ao invés de ser 70, vai para 80. Novos sistemas. Atribuir, visualizar os títulos do comandante. Os governadores agora podem conceder alguns de seus títulos de comandantes a partir de sua página perfil do governador. Concedendo bônus extras aos ditos comandantes. Cara, bacana, velho. Então. Legal. Você vai poder adicionar um título a um comandante. E esse título, ele vai dar bônus extra, por exemplo. Ataque de tropas mais 5%. Defesa de tropas mais 5%. Ataque a bárbaros a mais 10%. Enfim. É isso que vai acontecer com esses títulos aqui. Quadro de mensagem da aliança. Os governadores podem agora acessar um quadro de mensagens na página da aliança. Comece seu próprio tópico ou responda a outras pessoas. Incrível, velho. Isso foi muito bom, velho. É tipo um fórum dentro da aliança. Sabe um fórum? Vai ser isso aqui. Vai ser isso. Eu acho que vai ser isso. Você vai poder fazer uma pergunta lá, por exemplo, no tópico. E outras pessoas vão poder te responder dentro desses tópicos. Incrível, velho. Muito bom. Muito bom essa atualização. Mais decorações. Oferta limitada do festival de verão. Babilônia Gardens. Tema da cidade. Quadro de avatar e placa de nome estão agora disponíveis. Esse é o novo tema. Ele vai dar um ataque de infantaria mais 10%. Vai diminuir a defesa da arquearia em 5%. E vai diminuir a saúde da arquearia em 5%. Eu quero muito esse tema, velho. Eu preciso desse tema. Vou juntar bastante gema. Para se algum imprevisto eu conseguir conquistar isso aqui, velho. Eu vou precisar bastante disso. As otimizações do reino perdido. As otimizações do reino perdido. O reino perdido foi adicionado à lista do reino. O rei pode usar privilégios especiais no reino perdido normalmente. No reino perdido os governadores ainda podem desfrutar dos efeitos dos bônus dos buffs e títulos do reino. O nível de dificuldade do cruzado Fortress foi reduzido moderadamente. A página perfil do seu governador agora incluirá seu novo número do reino ao lado do seu ID. Outras alterações. A Arca de Osiris recebeu uma revisão abrangente, diminuindo significativamente a chance de queda de conexões. Ainda bem, velho. Era isso que eu precisava para poder gravar vídeo na Arca de Osiris. Que coisa boa. Governadores cujas prefeituras atingiram o nível 25 podem trocar cartões do Bujondig Speed Up por cartões equivalentes de Speed Up de treinamento no evento Guerra e Paz. Isso aí, velho. A gente vai poder agora trocar os aceleradores de construção para aceleradores de treinamento agora nesse evento Guerra e Paz. Muito bom, velho. A função de seleção múltiplo para tropas foi otimizada e lembrará sua última seleção. Adicionado uma capacidade de liderança para bárbaros. De nível superior, imunidade para controlar habilidades. Muito bom, velho. Essa foi a atualização. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem seu like aí, comentem, se inscrevam, compartilhem o vídeo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau.